Se você pretende ter ou já tem uma criação de periquitos australianos e não sabe como criar, reproduzir e todos os manejos corretos para ter sucesso na criação, criamos um ebook completo que irá ajudar você a escolher a vida saudável, identificar o sexo e a idade reprodutiva, criar e reproduzir de forma adequada, alimentação correta e muito mais. O link na descrição do vídeo, os 20 primeiros a adquirir, estará participando de um sorteio. Confirme comigo lá no Instagram e não fique de fora. Fala galera que acompanha o canal, beleza? Hoje aqui com mais um vídeo, nesse vídeo estarei mostrando a maioria aqui dos periquitos australianos, de reprodução em gaiola, colônia. Então se você é novo aqui no canal, faça sua inscrição para todo o vídeo que eu fizer aqui, você assistir aí. Para isso é importante que você ative as notificações na opção todas e deixe seu like. Temos o nosso Instagram também, siga a nossa página lá. Lá sai vídeos todos os dias. Aqui eu tenho um casal, que é um casal que futuramente vai para o projeto arco-íris, malva e violeta. O casal que eu trouxe da zona rural, que estava no viver lá. Essa fêmea aqui ainda está nova para reprodução, mas eu vou separar eles. Isso aí é uma gaiola criadeira, para quando ela atingir a idade reprodutiva, eu colocar o ninho. Aqui é um arco-íris cobalto, com fator violeta face amarela 2, nascido aqui na minha criação. E aqui eu tenho aquela arco-íris malva, nascida aqui também, que eu mostrei quando saiu do ninho. É um arco-íris malva com fator violeta face amarela 2. Está terminando aí. Na verdade, já terminou a primeira muda de penas. Então vamos lá. Nesse vídeo de hoje estarei mostrando toda a criação e reprodução, sendo aqui em gaiolas e também nos viveiros da zona rural. Projeto Corpo Claro do Texas e projeto arco-íris. Então assista o vídeo até o final. Galera, eu vou iniciar aqui no viver de... Que eu separo os calopsita. As gaiolas aqui, eu trouxe todas para cá, lá onde eles estavam. Eu não estava querendo reproduzir. Eu acabei separando, trazendo as gaiolas, colocando aqui. Aqui do lado de fora eu tenho aquele casal lá, do projeto arelequim excessivo bem marcado, sendo esse machinho com essa fêmea ali. Ela é um pouco mais marcada que ele. Na verdade, ela é bem marcada, ele é um pouco menos. E aqui eu tenho aquele casal, do projeto arelequim dominante holandês, sendo esse machinho aqui um cobalto arelequim excessivo bem marcado. E uma Corpo Claro do Texas, arelequim dominante holandês. Antes de mostrar as gaiolas, eu vou mostrar aqui para vocês. Estou voltando com a farinhada aqui para os casais de reprodução em colônia e em gaiola. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Essa é uma farinhada que eu já uso para casais em reprodução. Fiquei um tempo sem pegar, por conta de envio que estava, às vezes, até mais caro do que a própria farinhada. Agora que eu consegui um frete grátis, acabei pegando aqui 12 quilos. Não é propaganda. Já tentei aí com a Biotron fazer uma parceria aí para divulgar a farinhada, mas eles não quis no momento. Faz um tempinho já, foi quando eu tinha 18 mil seguidores lá no Instagram. Agora já temos aí mais de 50. Mas é uma farinhada muito boa. Mas se tiver alguma outra marca aí que quiser fazer parceria também, é só entrar em contato que a gente divulga aqui. Então é a farinhada que eu já uso. Eu tenho aqui 6 quilos. Já tenho um pacote aberto aqui. Tinha ficado um tempo sem pegar, mas voltei a pegar agora. Eu uso aqui, não sei se algum de vocês usa aí, eu uso esses potinhos de margarina. Eu tenho também esses que a gente compra aí, potinho para colocar o alimento. Mas o que acontece é que os periquitos roiam a tampa. Acaba comendo aí o pedaço da tampa. Então eu não gosto muito de usar. Então eu uso aqui de margarina. O pessoal deve achar aí que mais que pobre. Mas aqui se você usar um de margarina aí é muito bom com tampa, é claro, para evitar aqui o desperdício e também a sujeira dentro do comedouro, do potinho. O ideal é que você use uma tampa transparente para eles verem o alimento lá e faça um buraco aqui no meio, como eu fiz. Então eu super indico aí para vocês esses potinhos de margarina. Eu não uso muito margarina aqui, mas todo potinho que eu acho eu vou recolhendo para usar. Ainda mais se for de tampa transparente para usar aqui com a farinhada. Então eu vou pegar aqui, vou colocar um pouco aqui em cada um. Vou pegar aqui com a mão mesmo, para ficar mais fácil. Tem uma pazinha ali de pegar, mas vai dar um pouco de trabalho. Não vou colocar muito, tem casais aqui que não são acostumados. Vou também oferecer lá no viveiro da zona rural. Então é só vocês acompanharem o vídeo até o final. O bom desse potinho de margarina é que a tampa também não sai fácil. Então eu já coloquei nos potinhos aqui. Já coloquei na gaiola aqui. Esse casal aqui o macho não é muito acostumado, mas a fêmea gosta bastante. É normal aí que eles não vão aceitar agora, porque eles estão um tempo sem oferecer a eles. Mas assim que um aceitar aí, o outro irá aceitar também. Se você vai usar pela primeira vez, o ideal é que você retire a comida aí por um tempo. Porque se não, dá um pouco de trabalho aí para eles aceitarem. Os meus já estão acostumados, como vocês podem ver, aquela fêmea ali também. Como eu já ofereci para ela há muito tempo, ela já está comendo ali. Aí aqui eu deixei o potinho de alimentação também, de sementes. Mas o ideal é que você retire se você for oferecer pela primeira vez. E aqui para os calopsitos aqui tem só o mix de semente. Ele já escolheu aí o melhor no meio e deixou os outros. Então vamos lá. Aqui ficou assim, ó. Aquele casal ali da fêmea do Projeto Rendado, que é uma fêmea malva, com fator violeta. Arlequim recessivo, face amarela 2, asas canela opalina. Com o machinho aqui que é filho dela. Ele é um verde e cinza opalino, portador de inicanela. Ela colocou aí três ovos, mas os ovos estavam vazios. Quer dizer, dois dos três ovos estavam vazios. Eu descartei dois, o outro eu coloquei para aquele casal ali, do Projeto Arco-Íris, que é uma fêmea... Vou tentar mostrar para vocês ali. Ela está aqui dentro do milho. Tem aqui três ovos, vou ver se dá para vocês verem. Três ovos, sendo dois aqui. Dessa fêmea, que ela é uma azul cobalto, com fator violeta, opalino, asas claras. E o machinho, ele é um cobalto, com fator violeta também, opalino, fubor e face amarela 2. Então, casal aí do Projeto Arco-Íris. Então, como ela é uma fêmea bem experiente, que já tirei bastante arco-íris com ela, eu coloquei os ovos aí para ela chocar. Ela colocou quatro, mas dois dos dela estavam vazios. Eu descartei e deixei ela com três ovos. Aqui eu tenho outro casal do Projeto Rendado também, sendo esse machinho aqui, irmão daquele outro lá do canto, do verde e cinza. Ele é um azul cobalto, com fator violeta, opalino, face amarela 2, portador de hino e canela. Olha, coloquei ele com a fêmea lotina aqui. Essa fêmea aqui, ela já vai colocar o primeiro ovo já, a coloca dela está bem embaixo. Saiu ali. Então, espero aí, com algum desses dois casais, conseguir o primeiro periquito redado. E aqui, como eu disse para vocês no início, aqui eu tenho o arlequim recessivo bem marcado. Ele não é um alpalino, não, ele é um alpalino com a corpuclare do Texas aí. Ela é uma normal arlequim dominante holandês. E ele é um arlequim recessivo. Então, projeto aí, arlequim dominante holandês. E tem aqui o casaco que eu mostrei no início, que está no início, acasalando aí. Ela está com a cloaca bem embaixo e também está naquele ninho. E tem o... Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Esse casal aqui que estava engaiola do projeto... Cintilante duplo fator. Não estava querendo reproduzir. Eu soltei aqui no viveiro, eu tenho o ninho disponível aqui. Agora eu acredito que eles irão reproduzir. O macho é um corpo claro do Texas alpalino. Malva. Cintilante. Sempre os fatores. E a fêmea, ela é uma lutina. Eu acredito aí por ela ser filha de uma cintilante. E por baixo da mutação hino, tem a mutação cintilante. Então, só depois da reprodução aí para descobrir se ela é duplo fator ou não. E aqui eu tenho os calopsitas. E vamos para o viveiro da zona rural agora. Mostra para vocês a reprodução do projeto arco-íris. E corpo claro do Texas. E colocar lá também a farinhada. Já cheguei aqui, galera. Trouxe a farinhada aí. Os comedores. Aqui no viveiro de reprodução em colônia. Da mutação corpo claro do Texas. Está um pouco escuro aqui. Tive que acender a luz do viveiro. Desse lado aqui eu vou mostrar primeiro como está um pouco escuro aí. Depois eu mostro esse aqui. Desse lado o viveiro de escopo claro do Texas. E esse lado aqui do projeto arco-íris. Sendo que aqui eu tenho arco-íris. Asas claras opalinas. E fubori. Tem uns filhotes aqui também que já saíram do ninho. Vou mostrar para vocês. Aproveitar aí. Eu entrei aqui no viveiro. Vou mostrar para vocês aqui. Aquela areia que eu usava no chão. Eu tirei. Agora eu estou fazendo a limpeza aqui a cada dois dias. E lavando uma vez na semana. Lavando o fundo do viveiro aí. Depois eu falo o motivo. A hora que eu cheguei no outro viveiro ali. Eu falo o motivo pelo qual. Eu não estou usando mais areia no fundo do viveiro. Aqui tem dois filhotes que saíram do ninho aqui. Lendo os filhotes. Mas não são arco-íris. Como foi um casal aí. Que os dois são portadores de diluído. Apesar de asas claras. Ser dominante sobre o diluído. Aconteceu aí que do. De sete filhotes que tinha no ninho. Um morreu mas novinho. E teve aí. Quatro diluído. Um arco-íris. Que eu coloquei naquele outro viveiro ali. Já mostro para vocês. E. Um cobalto asas claras opalino. Se eu não me engano. Esse filhote aqui. Eu acredito que seja um violeta. Ou um malva diluído. Face amarela. Opalino. Tem um outro aqui. Esse ficou com a diluição. Bem maior que os outros. Para vocês verem que as asas dele. É limpinha. Já esse aqui. Enquanto. Tem aquelas marcações. Um pouquinho. Nas asas. E esse aqui. É um malva opalino diluído. Ficando aí com. Um pouco de. Cor malva. E quase branco. Não tendo aquelas marcações. Um pouquinho cinza. Nas asas. Nesse ninho aqui. Da violeta. Ela deixou os filhotes morrer. E. Aqui nesse ninho. Eu deixei três filhotes. Dos seis que ficaram. Mostrar o outro aqui para vocês. Que também é um. Violeta diluído. Opalino face amarela também. Que é desse lado aqui. Que fica melhor para vocês verem. Como mostrei para vocês aí. No início do vídeo. Eu tirei aqui. A. Arco-íris malva. E o arco-íris cobalto. Violeta. E levei para lá. Para colocar na gaiola. Para fazer casal de gaiola. Nos outros ninhos aí. Eu não vou mostrar. Tem. Apenas ovos. Foram os que começaram aí. A postura por último. Aquele ninho. Esse aqui. Esse. Essa aqui também. Depois que deixou os filhotes morrer. Já colocou os ovos aí. Mas depois eu passo para outros. Dessa aqui. Tinha. Oito ovos. Se eu não me engano. Estava vazio. Não nasceram. Mas já está com seis ovos. Novamente. E tem um outro aqui. Com cinco ovos. Então vamos lá. Vou abrir. Vou colocar aqui para eles. Não sei se vão aceitar logo. Nem todos aqui. Estão acostumados com a farinhada. Abri aqui o pacote. Tem um cheiro muito bom. Eu não vou encher. Vou deixar só. Pela metade aqui. Colocar a tampa aqui rapidinho. Vou colocar ali para eles. Eu fui pendurar aqui. Acabou que o comedor arrancou fundo. E caiu no chão. Ainda bem que está limpo aqui. Consegui pegar aí um pouco. E coloquei aqui. Ainda bem que tem essa grade que eu tinha preparado aqui antes. Vou deixar ali. Esses comedoros aí. Esses comedoros aí. E o fundo deles não são muito bons. Encaixa. Mas solta com facilidade. Pelo menos tem esses bebedoros aqui. Que é bem parecidos aí. Mas esses bebedoros seguram um pouco mais. Desse lado do viveiro aqui. Não tem muitos no momento. Mas sendo a maioria dos que tem aqui arco-íris. Então vamos lá. Vou no outro viveiro ali. Mostrar alguns filhotes. E colocar a farinhada lá para eles. Esses aqui. Depois que eles estiverem mais à vontade aí. Eles vêm aqui na farinhada. Espero que eles peguem esse aí. Que acabou caindo. Aqui do outro lado. Essa fêmea aqui. Eu coloquei aqui ela. Essa semana. Tirei uma outra que estava aqui. Estava dando trabalho. Não queria reproduzir. Eu tirei. E trouxe essa outra. E mais dois machos. Um verde e cinza. E esse cinza ali. Cinza de faixa amarela. E um verde e cinza normal. Já chegou um aqui. Para dar as boas-vindas. Vou mostrar para vocês. Antes de colocar a farinhada aí. Esse lado aqui. Antes eu mostrei. Alguns filhotes. A maioria daqueles filhotes morreram. E esse foi o motivo. De eu ter tirado a areia do fundo. Os filhotes ficaram doentes. E quando eu descobri. Eles estavam pegando a areia. Em vez do mix de semente. Que não estava tendo farinhada. Para eu oferecer aqui. Vou pegar agora. Em vez do mix de semente. Eles estavam dando areia para os filhotes. Quando eu descobri. Os filhotes já estavam doentes. Então. Acabei perdendo a maioria dos filhotes. Tirei a areia. Estou fazendo a limpeza aqui. Como eu disse para vocês. A cada dois dias. A limpeza de chão. E. Lavando uma vez por semana. Aqui ficou. Nesse ninho aqui mesmo. Foi um que. Os pais estavam dando areia. Ficou apenas um filhote. Que é um corpo claro do Texas. Azul celeste. De face amarela. Tem dois ovos aqui no ninho. Mas estão alimentando os filhotes ainda. Mesmo com esses dois ovos aí. E aqui tem um filhote lá do outro ninho. Esse aqui. Pelo jeito. É um arco-íris cobalto. Está muito novo para saber. Não está muito visível aí. Porque aqui está um pouco escuro. Mas pela cena que está na cena aí dele. É um arco-íris cobalto ou violeta. Face amarela dois. Que é irmão daqueles lá que saíram. Que eu mostrei o ninho. E também tem aqui um. Violeta. Asas claras opalino. Era sete filhotes. Um morreu mais novinho. Um morreu porque. Ficou embaixo dos outros. E infelizmente um outro mais novo também. Acabou caindo no chão. E foi bem no dia que eu tinha lavado. E aí foi durante a noite. Ele caiu no chão. E aí eu acredito que ele morreu. Por causa do frio. O chão estava gelado. E eu acabei colocando os outros dois filhotes aqui. Porque a fêmea daqui só ficou com um. Está um ninho aqui um pouquinho. Sujo. Eu vou fazer a limpeza do ninho aqui. Esse ninho é do casal de Celeste. Deixa eu ver eles aqui. Esse casal ali. Tem outros ninhos aqui também. Que estão com ovos. E tem ninho aqui começando a nascer. Fêmea aqui com um ovo. Uma verde e cinza. Tem aqui. Uma outra aí. Cinza opalina. Corpo claro do Texas. Cinza opalina. Tem aqui. Um filhote. Que acredito que nasceu hoje. E quatro ovos. Então vamos lá. Vou mostrar para vocês aí agora. Colocando a farinhada para eles. Vou tentar oferecer aqui na mão. Para ver se eles vão aceitar. Já vieram aqui pessoal. Bem fácil aqui de oferecer alguma coisa para eles. Porque eles vêm rápido. E como eles estão acostumados a vir na minha mão. Então tudo que eu ofereço aqui. Eles vêm experimentar. Os corpos claros do Texas aqui. Não estão acostumados com a farinhada. Porque eu oferecia para os casais de gaiola. E eu separava os casais de projetos arco-íris. Então... Mas eu acredito aqui que eles vão acostumar bem rápido. Vou colocar aí. Logo eles estão alimentando os filhotes. Coloquei aqui. Não vou poder deixar pendurado. Vou ter que deixar aqui em cima. Porque... Esses comedoros aqui. Eles soltam o fundo fácil. E assim. Colocou a mão. Aí já vem na curiosidade. Então é isso. A farinhada aqui que eu... Estou usando. É a... CC Parrots. Da Biotron. Não é propaganda. Mas se a Biotron quiser mandar aí... Uma farinhada ou uma extra usada para a gente. A gente faz uma... Divulgação aqui. Ou qualquer outra marca aí que queira patrocinar aqui. A gente dá um jeito. É uma farinhada que eu já usei para casais de gaiola durante muito tempo. Fiquei um tempo sem pegar. Mas recomendo porque todos os filhotes aí... Dos casais de gaiola que eu usava... Os pais alimentavam direitinho e crescia. Tinha um bom crescimento rápido. Quando usava lá para os casais de projetos arco-írus... Os filhotes... Desenvolvia bem rápido. E é assim ó. Colocou o braço bem. Então vou ficando por aqui. O vídeo não ficar muito grande aí. Depois eu faço uma atualização mostrando o ninho direitinho aqui. Porque o vídeo já ficou muito grande. E também mostrando os casais de gaiola do outro viveiro lá. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!